Ah, obrigada Vou te levar pra casa, tá? Tá, mas o meu quarto já é ali Mas o meu quarto já é ali Tá bom Ai, meu Deus do céu Aí, ó Uma boa noite, viu? Tchau Tchau Sabe o que é bom na pefinha? O que é bom na pefinha? É, galera Eu acho que chegou a grande hora De falar pro meu irmão Que eu estou ficando com outra pessoa Que eu estou gostando de outra pessoa E, Ana, você vai me ajudar Você vai ser minha cupim, entendeu? Cupim 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 Cupim, exato Só que assim, eu não sei como que eu faço isso Porque na última vez que eu fiz isso com o Vini Não deu muito certo Ele já matou ele Desse perguntei pra mim Que eu sou a pior pessoa pra contar as coisas do meu irmão Ana Júlia, você vai ficar quieta Você vai guardar o meu segredo Porque realmente eu quero assumir o Henrique pro meu irmão Porque, tipo assim O meu irmão é a pessoa mais importante na minha vida Pela minha família, assim Então ele precisa saber, entendeu? Ele realmente precisa saber Só que Lembrando que a última vez Que o meu irmão descobriu que eu estava ficando com o Vini Ele rasgou a roupa do Vinicius Lá no shopping Eu não lembro muito bem Mas eu acho que eu contei pra ele É, porque eu acho que é melhor ele ficar sabendo De você contando Tudo que, tipo assim Não contar ele fica sabendo pra outra pessoa Mas Você tem certeza que agora é a hora de contar isso com o Léo? Eu acho que agora é a hora Mas hoje Ai, não sei Hoje você não tá muito afim Hoje Eu não sei se eu ligo pra ele Se eu mando mensagem pra ele Falando assim Léo, vamos se encontrar Tal dia eu preciso te contar uma coisa Muito importante Hoje eu ligo pra ele E falo toda a verdade pra ele Entendeu? Só que você sabe Que se você contar pro seu irmão Como você acabou de falar Que é uma pessoa especial Tal Você vai ter que levar realmente a sério Você, Henrique Tipo, você leva já Mas, tipo Sim Realmente um passo muito maior É você falar isso pra sua família Tipo, você quer dizer amor? É, eu acho Eu acho que quando abre essa porta Assim, de contar pros pais De contar pro irmão Pra família Eu acho que abre uma porta muito maior É Então, eu vou ver o que eu faço Mas eu não sei Se realmente Eu conto pro meu irmão sobre isso É o pior que eu também não sei, mano Mas eu não sei se realmente Eu conto Pro Léo Eu também Eu não sei se eu contaria agora também, mano De verdade Calma O que que tá acontecendo? A gente tava ouvindo Ele só ouviu minha nossa cor Vocês estavam ouvindo a boca Vindo tudo Você pode repetir o que você falou? Bem certo Do jeitinho Porque senão eu tô aqui pra corrigir Você passou uma mão pra meu cabelo Enquanto eu te lavo aqui Não Eu acho que a Ana Júlia Passou um baby Liso no seu cabelo Ah, mano Eu tô vendo Eu tô passando a mão Eu tô me espendo Tá Então, eu acho que você podia dar uma Sim, sim É que eu tô conversando com a Ana Júlia Sobre uma coisa É muito importante A gente tá conversando sobre vocês também Sabe o que eu vou fazer? Tá Eu quero entender O que que vocês ouviram? Ele Vocês só vai ver isso Depois eu te explico Só que eu vou fazer uma coisa Porque Tá, o que que você tá fazendo? Vai, nego Vai, faz aquilo O que que você vai fazer? O que que você tá fazendo? A gente já sabe tudo Tudo O que? Vocês conhecem o cara aqui? Que cara? Ah, não Sai do contato do meu irmão Pelo amor É o cunhado Não, não tá cunhado Não tá cunhado? Tá ligando Viado, para de Por que você tá ligando pra ele? Por que você tá ligando pra ele? Eu não quero falar com ele A Ana Júlia tá te chamando Nem pra conversar Não, mas por que você tá ligando pra ele? Vamos ver se ele vai atender Mas por que você tá ligando pra ele? Por que? Você falou que queria falar com ele Você falou que ele ia falar com ele Eu queria conversar com o meu irmão Mas eu não quero conversar agora Você não tem que se tormeter Ele pode ter ocupado Mas quando inferniza Calma Mano, eu não quero que você fale com ele Ó, escuta Ó, é que eu quero dizer Não atendida Mais uma vez Ele não quer te atender Ele não quer falar com você Eu imagino, ele me ajuda, cara Eu tô falando É mancado, mano, fazer isso Não, na moral Não é mancado Você só queria falar com ele Ela já queria falar Você não queria falar pra ele Mas quem tem que falar isso é o Henrique Eu quero comentar com o meu irmão Sobre o Henrique Mas não quero conversar agora Você tá com inveja? Você tá com inveja? Ele não tá atendendo Exatamente, ele não quer Não, graças a Deus O Léo não vai atender Ele não vai te atender Ele não vai Não vai, lógico não Mano, não Por favor, Léo Se o Léo atender agora Porque eu vou voltar Vou dar o que? Tá, vou fazer um pensamento Na minha cabeça aqui Vinícius Ai, para, véi Sinceramente Vinícius, olha Mancado aí Cinco Ah, não Ele não vai te atender, cara Vê, Léo Ah, não Qual é o ódio pra ele atender? Vou falar pra ele Três O que você vai falar pra ele? O que não é ouvir O que você ouviu? Fala pra mim que você ouviu Você vai ouvir Ele quer atender Não, você vai falar Você vai atender Ele não vai te atender Fala que você ouviu É, eu acho que terminou mesmo É, nego Não tem chance Troca de Léo cunhado Pra Léo Dar uma coisa Ele não tem mais saber Do que você tá brincando Nossa Tomou uma já também Acho bom, acho bom Eu tenho certeza Que ele não prefere Do que o outro lá Mas, se você vai Ele não conhece o outro ainda Ele foi passar Mas é legal com a família, né? Mas você não falou Que ele já passou O Natal com a família? Como é que ele não conhece? É, ele já passou Só que ele pensava Que era o meu amigo só E eu, amigo bem próximo Amigo que passa O Natal com a família E agora eu vou ficar muito milionário Você tá... Alô? Devolve Devolve Oi, Léo Devolve Não, não, não Dá o celular Dá o celular Dá o celular Pega o celular Eu não sei se você tá sabendo Mas... Não, desliga Não, desliga Desliga, desliga Ela tá de rolo, louco Não Não Menino, velho O que é isso? Ah, é, cara Agora eu vou ligar Agora eu vou mandar mensagem Ah, não, velho Por favor Não Vem, para com isso Para de se intrometer Na minha vida, cara Deixa eu conversar com ele Não, eu só quero ter ciúme Supera, pelo amor de Deus Supera, por que esqueci? Calma aí Não tem nada a ver com isso, tá bom? É isso, ó Não é Tem nada a ver com isso Vai, baixinha Vai, baixinha Vai, baixinha Tem nada a ver com você Coisa dele com o amigo dele Amigo? Amigo? Amigo Amigo Você acha que quando... Não é o terror de você, meu irmão? Mas é amigo nosso Não, quando... Vai, baixinha Briga, 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 baixinha Quando você tava morando Ele gostava dele Agora que você terminara É porque ele fez um bom caso pra você Exato Olha a boca que o assunto chegou no golinho Ele mandou, pode falar, nego Não, por favor, Vini Por favor, pela nossa amizade, cara Não faz isso Não fala com ele Peguei uma coisa minha Deixa eu conversar com você Num lugar só Porque parece que tem gente atormentando eu Não atormentando eu Puxa Aaaaaaah Aaaaaaah Pra ele não achar Ai, não sei explicar Eu só fui pela resenha, só Não ia te parar Eu ia fingir que eu ia falar Sabe? Só pra você ficar com... É que você tava ligando pra ele Realmente eu pensei que você ia falar Léo, a sua irmã está ficando com outra pessoa Eu ia falar Ai, chegaram um tanto Eu ia parar, entendeu? Só que aí vocês, né? Pegam o meu celular Não, sim É porque realmente eu não queria que outra pessoa conversasse com o meu irmão Mas eu acho que assim É... Não, você tá certo Entendo do seu lado Só que tipo assim Eu de você Eu ia falar com ele Explicar Porque eu acho que O nosso defeito foi tentar responder as coisas Entendeu? Então já que você tá ficando com o Henrique Você deveria chegar no Léo Falar o que tá acontecendo Exato Eu acho que eu tava conversando com o canal Júlia no quarto Porque hoje o Léo Tipo, hoje a gente é próximo A gente é amigo Só que a gente passou muita coisa É Mas tá bom, Vini É... De boa? Tá, foi isso Tá Você tá muito esquisito esses dias É É Mas, enfim Eu quero conversar com ele Obrigado por me entender E vocês Saiam do quarto Vai lá com seu amigo Vai Nossa, eu vou lá com o meu da hora Vai Toma aqui, é no outback? Vai, quer Eu ia apagar, mas Você quer ir, tá bom? Eu também quero ir Ah, você tá bom Ana, você quer ir? Eu quero Então vamos Quer ir? Quero Não, eu pedi pra Henrique Não, é pra ir todo mundo Aí ela vai com o Henrique lá Contar a brunela Quer ir? Ah, Júlia, você vai ficar? 3, 2, 1 Você vai ficar? Tá bom, eu tô na minha casa Você vai ficar? Vai Ah, tá Ah, eu não entendi o caso Entre vocês Tudo bem É isso Ciuminho, é Ah, enfim Eles quase acabaram Com o meu plano Mas tudo bem Já foi Tá bem que o Vini não falou Pro meu irmão Sobre o Henrique Senão eu tava lascada Sinceramente Meu irmão E não expor Porque é melhor O meu irmão Ouvir na minha boca Do que Da boca de outras pessoas Certo? Então é isso Gente Espero que um dia Eu sente Converse com o meu irmão E converse Sobre o Henrique Pra ele entender Tudo que vai acontecer Entre a minha vida E meus rosa abelos Enfim, gente É isso Ouvir na minha boca Transcrição e Legendas Pedro Negri